Viver a Cara de volume 7 confirmou umas coisas bem interessantes, será que a tripulação do chapéu de palha está fechada? Quem é a mulher mais forte da marinha? Além de falar também do trio monstro no mesmo lugar. E Fujitora, será que a sua espada tem uma kumanomi? Será? Se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou estudar com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos muito bem meus amigos, acabou de sair aí o VibreCard volume 7, um Databook que é mostrado em forma de cards. Para quem não sabe, é isso aqui, eu tenho o volume 1, vou pegar os outros depois, tem um fichário bem legal para você colocar os cards. E é muito legal que ele adiciona algumas informações inéditas que não tínhamos dos personagens. É bem legal, estamos no volume 7 e tivemos uma informação bem legal aqui de Almirantes, do Aok de Sabo, do Rob Lutz. Quem gosta do Lutz aí, levanta a mão, eu gosto desse personagem, espero que ele volte e muito mais. Antes, já aproveita para ver os outros vídeos de One Piece, vou deixar o link aqui no card, é só clicar, você vai assistir aí o vídeo do capítulo 935, se você ainda não viu, e um que eu fiz ontem lendo os comentários, a galera é criativa demais, sobre qual é a possibilidade de ser a fruta da calamidade Queen. Então, enjoy! Confirmado no Vivre Card que Going Mary e Sandy Go estão em slots 11 e 12 dos Vivre Cards. Os cartões do 1 ao 12 estão reservados para a tripulação do Chapéu de Palha. Nada mais justo do que ter os dois barcos ali, né? Para quem não sabe, o Jimbo é o cartão número 10, ou seja, ele já está confirmadíssimo como integrante dos Mugiwara. Do 13 em diante, entra os ex-Mugiwara, como o Vive, por exemplo, que ocupa essa posição 13, e Carrot deve entrar logo, logo em um espaço posterior em alguma dessas casas. Outros spots não estão disponíveis para novos membros, isso pode significar que ninguém mais vai entrar na tripulação do Chapéu de Palha? Será? Bom, eu acho que não. Tem muito chão pela frente e pode muita coisa acontecer aí depois do lançamento desse databook. Aí falam também dos Dragões Celestiais, temos infos de Chauria, São Charles e São Roosevelt, né? Apesar de parecer muito mais velho, o São Charles tem apenas 22 anos lá na época em Chabold. Ou seja, ele rodou com um pneuzinho murcho que apinou no sol, porque o bicho está bem acabadinho. A Chauria tem 15 anos naquela época e o São Roosevelt, ele tem 53 anos na mesma época lá do arco de Chabold. A principal característica de cada um é, São Roosevelt gosta de colecionar piratas fortes como parte de sua coleção de escravos, especialmente capitães e membros poderosos, olha só. O São Charles, que não é bobo nem nada, ele gosta de colecionar lindas mulheres para ter elas como esposas. Sim, além de utilizar homens como montarias para os seus passeios pessoais. Chauria abusa até sobrecarregar os seus escravos, então quando ela se cansa deles, ela mostra misericórdia, né? O que ela faz? Ela mata eles. Vai ser muito lindo ver a queda dos Dragões Celestiais. Muito legal. Depois temos dois personagens da Cip Zero, que é o Rob Luth. Sim, ele nasceu e foi criado na Grand Line, onde foi treinado e sofreu lavagem cerebral para se tornar um assassino a comando do governo mundial. Durante o Timeskip, ele se juntou a Cip Zero e também aprendeu o Haki. Agora ele possui Haki de observação e do armamento, isso mesmo, hein? E isso parece ser um requisito para ingressar na Cip Zero, ter esses Hakis. Ou seja, muitos inimigos fortes nessa organização. Agora o que eu queria muito ver é uma revanche entre Rob Luth e o Lufo. Agora que ele ficou mais forte, seria demais, tomara que aconteça isso aí. O Luth atualmente tem a missão de proteger quem? Os Dragões Celestiais, eles mesmos. Por conta disso, é dito que ele entrou várias vezes em confronto com o Exército Revolucionário. Meus amigos, eu aposto que ele lutou com o Sabo na Reverie. Podem anotar aí, quando rolar um flashback, teremos Luth lutando na porrada ali com o Sabo. Depois fala da Stussy, né? Que ela é da Grand Line também, mas não sabe nada sobre o seu passado. Muito interessante essa personagem, hein? A sua idade permanece um mistério dentro do governo e mesmo no submundo, poucos têm acesso a essa informação. Quanto mistério, hein, Stussy? Ela está infiltrada por muito tempo lá no submundo, onde conseguiu ganhar a confiança até mesmo de Big Mom, como vimos lá na Festa da Mama. Curiosamente, Morgans, o repórter, é uma das poucas pessoas que conhece a sua identidade e missão. E é dito no cartão da Stussy que ela é mestre do Roku Shiki, que é a técnica de arte marcial que transforma o corpo humano em uma arma letal, utilizada pela CP9. Isso é aprendizado e requer muito tempo, que o usuário passe por um longo período de treinamento. E de acordo com o Rob Luth, quem aprende essa técnica, se torna aí, acaba adquirindo a força de 100 homens. Então ela também tem hack de armamento e observação, o que a torna uma das assassinas mais letais vivas no comando da Cip Zero. Porra, gostei da personagem, hein? Parece uma personagem que aparece pouco e você vê o quanto ela é poderosíssima. Temos também o cartão de Ken do Aokiji, sim, galera. Ele é do Salt Blue, tá? E ele está confirmadíssimo como um usuário proficiente do hack de observação e do armamento. Ele e a Kainu decidiram juntos fazer o confronto onde o vencedor determinava o caminho da justiça que os fuzileiros navais seguiriam. Ou seja, teve a desavença, sim, entre ideias, mas no fim foi planejado esse duelo lá em Punk Hazard. No caso, os dois queriam lutar por esse posto. Também é confirmado, confirmadíssimo, que sim, ele está em algum tipo de relacionamento com o Barba Negra. Os marinheiros relatam que é o que disse, aliou a escuridão. Teorizem aí, meus amigos. O que eu ainda acho que seja um plano dele, mas eu acho que no fim ele vai até acabar lutando contra algum aliado ou algum amigo da marinha pra conseguir manter esse suposto disfarce. Eu acho que sim, e fico ansioso, porque é o que já é um dos personagens mais legais de toda a série. E depois temos Fugitora e Shou, ele mesmo. Ele é da Grand Line, tem 54 anos, é um ano mais novo que o Kainu. É dito que os dois parecem se conhecer muito bem, como uma possível amizade de longa data. Que legal! Não se sabe muito sobre o seu passado, mas é dito que a certa altura ele decidiu se cegar, porque havia muitas coisas que ele não queria ver. E ele decidiu que seus olhos não seriam mais o seu guia para a justiça. Que personagem incrível! Que personagem, meus amigos! Se tornou um dos meus favoritos de toda a série de One Piece. Bom, é dito que desde Alabasta, aquele incidente com o Crocodile, ele começou a duvidar do sistema de Shichibukais. Ou seja, eu acredito que na Reverie agora se concretizou também o desmantelamento dos Shichibukais. E eu acho que o Fugitora vai ser o cara que vai atrás de cada um. Bom, depois a gente faz um vídeo sobre isso, mas eu acho que sim. O Fugitora vai atrás dos Shichibukais. Vamos ver o que vai acontecer. Porque na Reverie aconteceu alguma coisa relacionada a eles. Ele foi indicado a Almirante em algum momento do Timeskip. Aqueles dois anos de treinamento da galera. A sua fruta se chama Zushi Zushi no Mi. E a sua espada, né? Muita gente tem dúvida nisso. Está explícita em ser chamada de Gravitou. Ou um trocadilho com a gravidade e tou, né? Que é uma palavra para espada. Tornando-se literalmente espada da gravidade. E aqui a dúvida que muitos tinham, muitos tinham. É confirmado que Fugitora comeu a fruta e usa sua espada para canalizar seus ataques. Não foi a espada que comeu a fruta. Eu acho que objetos animados só podem comer frutas do tipo Zoan. Não pode comer essa fruta do Fugitora, ok? Então, é confirmadíssimo que ele comeu a fruta e sua espada ele só utiliza para canalizar todo o seu poder. E agora teremos o trio monstro. As maiores lendas da história da marinha. Quem é? Sengoku, Garp e Tsuru. Exatamente. Eles se juntaram aos fuzileiros. Mais ou menos ali ao mesmo tempo. 53 anos atrás. Onde os três se conheceram e eles se conhecem muito bem em batalha. Porque treinaram juntos e se tornaram fortes também juntos. Essa força aumentou consideravelmente ao longo dos anos. Através dos encontros deles com Barba Branca e Goldie Roger. Foi assim que eles se tornaram as lendas da história da marinha. Tsuru se juntou muito nova à marinha. Ela era muito inteligente já naquela época. Mesmo jovem. Sendo o cérebro do trio. Ela nasceu no North Blue ali ao oceano. Que o Dua Flamingo mais tarde acabou criando uma operação. E ao longo dos anos ela ganhou um conhecimento incrível das coisas de todo mundo. Por conta disso. Ela serviu como um assistente ali para a Sengoku. Para ajudá-la a tomar as decisões importantes. Exatamente. E é dito que ela dentro da marinha é a mulher mais forte. Que incrível. Muito bom. Por exemplo. Quando o Jack tentou recuperar o Dua Flamingo. Ela e o Fujitora foram quem derrotaram lá o Mamute. Então eu gostei bastante de saber que Tsuru é poderosíssima. Ocupa um cargo ali de vice-alberante talvez porque também não quer mudar a sua patente assim como o Garp fez. Mas ela é muito poderosa galera. Então temos Sengoku que ele é do Soul Blue lá do Aokiji também. Ele sempre foi metódico e rigoroso desde jovem. E eventualmente Sengoku subiu ao topo como um almirante de frota. Os principais motivos dele ter alcançado esse posto. Com certeza sua força, grandeza em táticas e estratégias para a guerra. Sengoku sabe os maiores segredos da marinha como o real motivo da destruição de Ohara e o significado do nome de... Exatamente. Sengoku é imensamente poderoso e ele possui o Haki do Conquestador. Isso que pra mim foi uma surpresa total Sengoku ter o Haki do Conquestador. Isso só denota o quanto sabe tão poucos de personagens incríveis que não tem sua história contada. E eu espero que seja contada a história de Sengoku, Tsuru e Garp ainda jovens. Por falar em Garp vamos falar dele agora porque também saiu o cartão dele. O Garp desde a infância sempre teve uma alma livre. Lembrou de alguém aí? Lembrou? Sim, assim como o Luffy. Ele a sua maneira procurou uma forma de liberdade. 40 anos antes da era de Gold Roger, o Garp foi nomeado o herói durante a era dos Rocks. Eu já fiz um vídeo dos Rocks e vou deixar o link aqui no card pra você assistir. É dito que seu nível de Haki é um mistério. Que legal isso. É interessante que o Sengoku foi o primeiro personagem a ter Haki do Conquestador confirmado nesse databook. E aí aparece o Garp que tem um nível misterioso de Haki. Bom, é só vocês lembrarem lá em Marineford quando ele sai correndo que ele dá uma porrada no Marco lá como se fosse nada. Eu acho que o vovô é muito poderoso. Eu acho que ficaria mais ou menos assim o trio monstro. Tsuru, o cérebro, o Sengoku, o estrategista e Garp, a força bruta. Como eu quero ver a história do passado desses três. Como eu quero, tomara que role, sei lá, um one shot, alguma coisa ali. Uma coisa fora da série pra contar a história da juventude dos três. Da ascensão de Garp e a herói. Eu acho que vai ter, eu acho. Tomara que Yoda nos presenteie com a história desses personagens que são fortíssimos. E dificilmente veremos todo o seu poder sendo utilizado na série de One Piece. Porque eles são coadjuvantes meio que fora da jogada. Eles já estão quase que aposentados. Então é isso galera. Informações quentíssimas do Vivrecar de volume 7 da Taboox. Aí nos outros também trago pra vocês. Vai sair de Punk Hazard e de Skypiea na sequência. Também já trago porque vamos ter informações provavelmente aí do Enel. Exatamente. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda o like, compartilha. Chama os amigos pro canal porque ele é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui. Tchau. Tchau.